Fala aí pessoal, sejam todos os gatos muito bem-vindos a mais um vídeo, 10 vezes aqui com vocês, mas com conteúdo muito top, mas um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Tower of Hill, beleza? E bom rapaziada, hoje eu vou trazer um script aqui pra vocês, muito bom, tem diversas opções, então tá muito top da gente conferir. E se você é novo no canal, não sabe usar script no Blocks, nem de PC, nem de Mobile, vou tá deixando dois vídeos aqui no card e dois links aí na descrição de como usar script no Blocks de PC e como usar script no Blocks de Mobile, beleza? Então confere lá rapaziada, porque o vídeo tá muito bem explicado e eu garanto que você vai sair desse vídeo sabendo usar script no Blocks e com o script de hoje nas mãos. Bom rapaziada, então bora lá, você que já sabe como usar script, ver sobre o script de hoje. Bom, o script aí é da Sazwayri, beleza? Tem algumas funções até interessantes, não são muitas, porque no jogo não tem muito o que oferecer né rapaziada? Aqui a gente tem os settings, muito interessante, menu bind, a gente pode pôr a letra R pra minimizar e maximizar. Aqui a gente pode trocar a cor dele, salvar algumas predefinições, algumas configurações, mas não é necessário porque o script é realmente bem pequeno. Bom, aqui não temos mais nada sobre o que falar, bora tá dando uma olhada agora em Mine. Aqui em Mine a gente tem teleport to finish, ok, terminamos aí rapaziada. Ahn, não? Deixa eu ver. Eu estou tentando dar um teleport para o fim e parece rapaziada que a gente não tá conseguindo pegar aqui, ou se às vezes a gente já pegou e não tá carregando a nossa vitória né? Bora tentar aqui dar um semi legit auto finish, beleza? O que isso aqui faz rapaziada? Não entendi. Bom, eu só sei que eu caí para baixo da torre né? Deixa eu desativar isso aqui. Ah, teleport to finish agora funcionou rapaziada. Agora eu vim parar aqui bonitinho e consegui aí encostar lá na parede pra gente ganhar, beleza? Bom, aqui a gente tem no kill parts, beleza? Que são essas partes aqui ó, elas não vão killar a gente agora. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ok ó, tá vendo? Eu posso encostar aqui, eu não tomo dano. Deixa eu ver se eu desativar. Aí eu tomei dano. Então, recomendo deixar ativado no kill parts, beleza? Pra gente não tomar dano. A gente tem também aí freeze conveyors, beleza? Pra gente parar esteiras. Eu não sei se nesse modo tem esteira. Tem, tem algumas esteiras aqui no começo. Bora dar um freeze conveyors. Pronto rapaziada. Aí as esteiras pararam, muito interessante. Então fica bem mais easy, né? Principalmente pra quem gosta aí de ao invés de somente não teleportar to finish, pra quem gosta de jogar o jogo, beleza? Super recomendo. Apesar que é meio difícil, né? Olha lá, eu sou muito ruim. E a gente tem freeze moving parts, beleza? Que são às vezes algumas partes que se movem. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não, parece que não. Freeze move parts. E são partes aí, beleza? Algumas paredes que se movem ou alguma coisa do tipo. Outra coisa muito interessante, a gente tem enable velocity fly, beleza? Pra gente começar aí a voar. A gente pode ir lá pra cima voando assim também. Que é muito interessante. Até muito engraçado, né rapaziada? Apesar que o fly não é tão legal assim. Deixa eu desativar. A gente tem walk speed. A gente pode estar pondo em 50. Dá uma aumentadinha. Não é tão recomendado, né? Porque fica difícil o jogo. A gente tem multi jump. Bora colocar 5, rapaziada. Que são tipo... Que é tipo um double jump várias vezes, ó. A gente pode usar multi jumps. Mas somente 5 vezes. Então não é infinito. Igual o infinity jump. E aqui a gente tem client size tools, beleza? Bora ver aqui. Givetal. Bora pegar uma bomba. Né? A gente pegou aqui, rapaziada. Uma bomba. Meu Deus do céu. Caraca. Olha a bomba. Tem outros itens também. Tem jump. Bora ver aqui o jump. É... Ok. Bora ver. Jump eu acho que ele não é tão... Interessante assim. Talvez até seja. Ah, a gente tem o no kill parts, né rapaziada. Eu esqueci disso. Então a gente pode passar, tipo... Estouradaça ali. Não tem perigo. Os caras vão estar sem entender nada. Ah, mas a velocidade estrova. Mas enfim. Bora lá. Teleporto to finish. Conseguimos aí. X2. Mais 100 de moedas no jogo. Script é esse aí. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o likezão aí pra ajudar o canal. E não esquece também de deixar aquele comentário bem top, beleza? Pra eu saber a opinião de vocês. Se você quiser algum script aí, que eu trago algum script no canal. Deixa aí nos comentários também, que eu vou estar atendendo o pedido de vocês. Mas enfim. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou. Seus gads.